Eu resolvi viajar pra Europa e vou mostrar como é que eu vou fazer minha mala, o que que eu vou levar. Então, primeiro, na mão, eu vou levar essa mochila com essas coisas que estão aqui na cama que eu vou mostrar pra vocês. Então, dentro da mochila eu vou levar esse colar cervical, que é um colar cervical comum, que as pessoas usam quando se machucam, comprei numa casa ortopédica, é muito útil pra você dormir a viagem e não ficar com dor no pescoço depois, sem cadar no avião. Um cobertorzinho pequeno, que eu não decidi se eu vou levar ou não. Esse travesseirinho também, que eu não decidi se eu vou levar ou não, porque nove horas dão o cobertorzinho, o travesseiro. Então, eu não sei se eu levo esses dois ou não. Pode ser que seja útil durante o resto da viagem, não sei ainda. Um casaco confortável, que seja molinho, mais quente. E um cachecol. Eu vou chegar na Europa, vai estar inverno, vai estar frio. Agora, eu vou dia 22 de dezembro. Aí, essa necessairezinha que tá vazia, o que que estão as coisas que estão na necessaire? Um par de brincos pequeno, um pouco maior, que não incomode. Eu procuro sempre escolher acessórios que não enrosquem nas coisas que são melhores pra viagem. Anel também sem pontinhas, nem nada que enrosque. Um colar. E vários elásticos de cabelo que eu gosto. Um relógio. De maquiagem, eu vou levar. Isso aqui é o que vai pra viagem toda, tá? De maquiagem vai ser uma sombra, dois batons, um claro e um escuro. Um delineador e um lápis de olho. E um BB Cream. Não vou levar essa sombra em creme, mais fácil de passar, passar com o dedo mesmo, não precisa levar pincel. Não vou levar blush. Uso o batom mesmo, se quiser, no rosto. Pra economizar espaço na mala. Agora, eu vou mostrar nessa necessaire aqui. Eu vou levar um lenço umedecido. Um lenço umedecido, que é esse. E um lenço de papel. Quando eu não tenho essas amostrinhas, eu levo o grande. Um espelho. Aqui eu coloquei na caixinha do tic tac, mas é um multivitamínico comum. Pra eu tomar durante o dia da viagem, que a gente não come direito pra evitar qualquer problema. Passa de dente, escova de dente. Adoro essa escova de dente. Quem quiser comprar dela, é ótima. Esse aqui, que é um creme hidratante pra corpo e rosto. Que eu comprei, é tamanho travel size, né? Pra usar em viagem mesmo. Esse aqui é o mesmo tipo desse, pra se limpar, limpar a mão. Eu levo sempre um vidrinho, é um vidro. Esse não é um vidro original. Coloquei sabonete aqui dentro, sabonete líquido. Às vezes a gente precisa lavar a mão, em algum lugar. E não tem. Esses, não sei como chama, pra tampar o ouvido, se tiver muito barulho na viagem. Mas eu nunca uso isso, mas eu levo, né? Às vezes precisa. Uma venda de óleos pra dormir tanto nos hotéis. Às vezes eu vou dormir em albergue. Às vezes pode estar clara, as pessoas podem acender a luz. Como no avião, eu acho útil, eu gosto. Um colírio, que meu olho anda meio irritado. E esse é um adaptador de tomada comum. Porque na Europa as tomadas são dessas redondas. Então daí eu consigo adaptar as coisas que não são redondas. Os pininhos diferentes. Um óculos de sol, mais um elástico de cabelo ali dentro. E ainda dentro da mochila eu levo. Um saquinho desse tipo zip, eu levo pra colocar... Por exemplo, se começar a chover, eu tenho medo que meu telefone estraga, eu coloco dentro do saquinho pra não ter problema. Se eu for tomar chuva. Nunca se sabe. Uma sacolinha plástica comum, pra qualquer eventualidade. O carregador do iPhone, ele é bem útil, é uma bateria extra. Pra viagens é muito bom, que você faça o dia inteiro fora, que é ficar tirando foto, filmando tudo. Essa pecinha aqui é um cabo que a gente liga no carregador, que vai na tomada do iPhone comum. E essa ponta aqui a gente liga aqui, pra carregar. E quando tá ligada, acende uma luzinha verde aqui. É vermelha. Daí quando acaba de carregar, a verde. Quando você quer carregar o seu iPhone, você liga o cabo dele aqui, na USB, e ele carrega, dá uma carga completa na bateria do celular. Eu comprei esse carregador no Best Buy, lá em Nova York, e custou em torno de 10 dólares, mais ou menos. Aí eu levo o fone de ouvido, do telefone mesmo, e uma caneta, uma caneta normal. E essa caneta aqui é a caneta do iPhone, caneta com... do iPad, com essa bolinha aqui, que você consegue usar no telefone no iPad. Então, eu tô pensando em levar ela por causa que vai tá frio o inverno, então eu vou tá usando luvas, e daí pode ser útil pra mexer no telefone mesmo. Daí eu já serve de caneta também, né? Isso é o que vai dentro dessa mochila. Ainda vou decidir só a parte do cobertor e do travesseirinho, que ocupa um certo espaço, mas pode ser útil depois em outros dias também, né, da viagem. O que eu ainda não coloquei na mochila que vai faltar é o protetor labial, um rímel, meus óculos, essas coisas ainda não estão na mochila porque eu ainda tô usando. Pra vocês ver, a gente tá tudo dentro da mochila, nem ficou tão cheio assim as canetas aqui, fone de ouvido. Aqui também vai minha carteira, né, passaporte, documentos. E aqui tá tudo dentro da mochila, nem tá tão cheio assim. Essa é a mochila que vai na minha bagagem de mão. Então, eu vou mostrar o que eu vou levar na minha mala de viagem pra passar 10 dias na Europa. Eu vou agora dia 22 de dezembro, então vai ser inverno. Eu decidi que vou comprar roupa de frio mesmo lá, porque não adianta levar as nossas roupas daqui. E vou levar só essa mala de mão, que é uma mala pequena e mais uma mochila, pra ser mais fácil a locomoção entre as cidades, de ficar andando de uma cidade pra outra, andar de metrô com mala e tal, então é mais fácil. Eu vou levar essa necessaire. Dentro da necessaire eu vou levar um desodorante, lente de contato. Eu tô usando agora essas lentes da Aquivill One Day. Não sei, não dá pra ver, não dá pra ler direito. Bom, mas é... Ela é de um dia. Você usa e joga fora, descartável. Mas eu levo uma caixinha de lente e vai... Às vezes eu uso ela dois dias. Limpo, guardo, no dia seguinte uso a mesa. Às vezes jogo fora. O certo é usar e jogar fora. Um perfuminho. Um removedor de maquiagem. Toalhas umedecidas. Às vezes a gente pode precisar, né? Não se sabe. Lenço de papel. Uma lixa de unha. Tesoura de unha. Tesoura pode ser muito útil, não? Só pra cortar unha. Eu levo tesoura, mas é pra qualquer eventualidade, qualquer coisa, você precisa cortar algum lacre de alguma coisa. A gente sempre precisa. Uma escova de cabelo pequenininha, né? Essas de Travel Size. Nesse pote aqui, que não é o original, eu coloquei shampoo dentro. Shampoo Johnson. Porque também serve pra tirar maquiagem de olho, às vezes quando não sai. Um soro fisiológico. Remédio de sinusite. Aqui tem mais um monte de outros remédios. Eu levo esse daqui, tipo um coliruzinho. Tem Dramin. Tem remédio pra dormir. Tem plazil. Tem ibuprofeno. Tem band-aids. E acho que é só. Uma sacolinha, a gente sempre pode precisar. E aí? Essas, removedor de esmalte. Lencinho, removedor de esmalte. Pincel de sobrancelha. E esse que eu uso como se fosse um condicionador. Pra não ter que levar um vidro grande. Sempre procuro usar coisa de rosca pra não vazar, né? Na mala. Esse daqui é lacrado. E uma touca de banho descartável. Uma parede de gelade. Aí eu levo cadeados. Eu tenho esses dois que são melhores. Eu vou colocar na mala mesmo. Mas aí eu também tô levando esses dois. Já que eu tinha, vai que lá precisa. Porque tem os albergues, tem aqueles lugares pra você guardar as malas, né? E sempre precisa de cadeado. Aqui esse saquinho pra eu colocar o chinelo. E eu vou levar, vou com o tênis no pé. Aqui lingerie, calcinha, sutiã, essas coisas. Aí eu vou levar essa blusinha aqui. Que é uma, como se fosse uma meia calça. Vai ter transparente, olha. Como se fosse uma meia calça pra você pôr por baixo da sua roupa. Ela esquenta bem. Então eu vou levar. Eu tenho mais uma branca que eu também tô levando. Esse aqui é um, como se fosse um cachecol, um lenço. Mas ele é bem grandão. E ele é bem fofinho. E ele é bem quente. Então eu tô levando. Duas blusas pra se eu quiser sair à noite. Lugar fechado. Então você acaba tirando o casaco pra estar mais arrumadinha. Uma caixa réu. Que eu me dei conta que eu só tenho duas blusas de manga. Comprida. Dessas fininhas. Essa aqui é manga 3 quartos. Essas daqui também. São três blusas. E mais uma caixa réu. Mais duas blusas dessas de lãzinha. Uma branca e uma roxa. Esse casaco. Que é um casaco pesado. Mais grosso. Mas ele é curto. Que eu vou com ele na viagem. E essa calça que eu vou com ela também. Que ela é bem confortável. Porque tem lacra. E aí vou levar. Mais uma calça de veludo. Uma calça de couro. Que elas são mais quentes. E essa calça aqui. Que é uma calça como se fosse uma legging. Mas ela é mais grossinha. Mais quente também. Pra poder usar lá. No frio. E aí pra dormir. Eu tô levando. Uma calça dessa. Flanela. E uma camiseta. Porque eu tô com medo de dormir no hostel de pijaminha. E isso é meio, né? Estranho. Então vai ser isso que eu vou levar. Tudo isso dentro dessa mala. Só tá faltando aqui. Meu tênis. Que vai no meu pé. E o chinelo. As meias estão dentro daquele saquinho. E uma bota. Eu vou comprar lá. Porque as botas de lá. São mais bem preparadas pro frio. E aí. Tá a mala já arrumada. As roupas estão bem presinhas. Com essas presilhas. E daí por cima tá aqui o saquinho com as lingeries. Essa necessaire. Os cadeados estão aqui. Pra ficar fácil de pegar na hora de fechar a mala. E aí, ó. Aqui sobra bastante espaço ainda dela. Tem uma altura boa aqui ainda. Que tá sem nada. Eu vou ver se eu consigo. Daí pôr a mochila aqui dentro. No caminho. Às vezes você não quer ficar levando as duas coisas. Até chegar no aeroporto. Então eu vou pôr a mochila ainda aqui dentro. Que ainda vai caber. E pronto. Essa é a minha mala de viagem. Essa é a minha mala de viagem.